Portland, Oregon Como foi seu vô? Foi bom. Desde a última temporada, Carmela e eu vimos que a barraca de donuts não estava sendo boa para o nosso relacionamento. Não entendi porque a gente não pode já deixar preparada. Ela tem que crescer. Eu sei, Carmela, mas não muito. O que é que eu faço? A gente vai esperar até consertar essa merda. Eu arrumei um emprego atendendo passageiros no aeroporto. Depois o Jeremiah também arrumou um emprego. Graças a sua ajuda. É. Pegar passageiros em cadeiras de rodas no aeroporto foi o melhor emprego que eu já tive. Tudo estava ótimo. Até o Jeremiah suspeitar de mim com um colega de trabalho. O colega dela, ele comentou que um dia desses ele ia dormir com ela. Aí eu, né? Eu fiquei muito pu... Eu duvido muito que ele tenha falado uma coisa assim. Talvez ele tenha entendido mal ou estivesse falando de outra pessoa. Não, não. Ele estava bem perto de mim, viu? Eu fiquei tão furioso que eu deixei um passageiro entre os portões para ir falar umas verdades para esse colega dela. E aí eu gritei com ele, sabendo que o chefe dela estava perto e tal. Aí eu falei, você quer transar com ela? Vai em frente, meu. Foi na frente de todo mundo. Não foi uma vez, nem duas. Foram várias vezes. Ele estava gritando pelo aeroporto para todos os meus colegas de trabalho e todo o resto das pessoas ouvirem. Eu comecei a chorar e ele nem ligou. Jeremiah, exames. Eu sou ex-amish e eu provei muito do mundo inglês. Minha nossa. Como amish, eu cresci num ambiente muito rígido. E eles falavam para a gente o que podia e o que não podia fazer. A gente tinha que se vestir de certa forma, sabe? Tinha sempre alguém ditando as regras. E eu sentia que eu estava sendo sempre julgado. Eu mal podia esperar para fazer as coisas sem me preocupar com a igreja. Eu fui para Nova York e eu fiz bons amigos. Prazer. Eu e a Sabrina, a gente teve um relacionamento no passado, mas a gente brigou. Porque você é chata pra c******. Cai fora, Jeremiah. Oh, vai cuspir em mim? Eu conheci a Carmela numa rede social. Eu, Jeremiah, aceito você, Carmela, como minha esposa. A gente tem nossos altos e baixos. Você não sabe o que eu tô passando. Quando eu tento falar com você, você me ignora. Toda vez. Ela foi embora. Com os filhos. E sem nada. Mas a gente sempre acaba voltando. Você voltou? Voltei. No momento, eu tô morando no estado de Washington com a Carmela. Mas por causa do vírus, a gente decidiu ir pra Flórida. A gente tá isolado há tanto tempo que eu não vejo a hora de ir pra Flórida, onde a pandemia não tá tão grave pra conviver com todo mundo. Porque eu, a Carmela, a Ada e a Sabrina somos como uma família e precisamos ficar juntos. A gente veio de Washington pra Flórida por causa do vírus e vai ser melhor aqui. A gente tava preso em casa e agora eu espero que a gente possa aproveitar a companhia dos outros e só relaxar. Olha só. Tá quente? É muito bom estar de volta à Flórida com esse calor gostoso. Coloca a máscara. Oi? Ele disse coloca a máscara. Viu? Eu te falei. Aí, coloca a máscara. Cala a boca. Eu faço o que eu quero. Eu não preciso. Não precisa ser grosso. Eu já falei que eu não fico doente. Tá, mas eu fico. É, mas você tá de máscara. Eu li, eu ouvi que quem tem sangue nativo americano não precisa se preocupar com o coronavírus. Ele acha que ele é imune a esse vírus, mas acontece que isso não é verdade. Tranquilo. Tranquilo. Eu li que 13 pessoas do povo navarro pegaram o coronavírus, então isso não é verdade. Ah, tá bom então, Carmela. Eu tenho lenha aqui. Não faça cara feia, faça o que eu mandar. Já tá me dando ordens. Eu estou feliz que a gente esteja junto. Nós vamos ser como uma família, vamos nos dar bem. Mas minha casa, minhas regras. Você concorda, Jeremiah? Sim, senhora. Tá, obrigada. Eu sei que eu posso confiar nos rapazes como minha comunidade. Como era na comunidade menonita. A Sabrina e eu logo criamos uma ligação porque os dois foram adotados. A gente se sentia como páreas. E páreas têm uma tendência a se unir. Eu também fui adotado. Sério? É. Você sabe quem são seus pós? Ah, sei. A minha mãe me procurou faz um ano e meio, mais ou menos. E valeu a pena? Eu não sei. Eu fico na dúvida. Eu acho que ela não sabe ser mãe. Puxa vida. E depois, meses atrás, eu encontrei o meu pai, mas ele não fala mais comigo. Eu acho que ele não me quer mais na vida dele. Eu tenho que admitir uma coisa. Conhecendo agora a história dele, até que a gente é bem parecido. Você é próximo da sua família menonita? É, mais ou menos. Eu converso muito com a minha irmã. Mas com o meu pai eu não converso muito porque ele me julga muito. Ele é pastor e tal. O meu pai também é pastor. Tá brincando comigo? Infelizmente. Quando eu ainda era Amish, o meu pai biológico apareceu. E os meus pais adotivos o expulsaram. E me falaram que se eu falasse com ele de novo, eu ia ser banido. Eu nunca mais tive contato com ele. Até recentemente. O meu pai biológico talvez venha a Flórida. Né? A gente tá vendo. Eu queria conhecer seu pai. Ele é Amish? Não. Não? Não. Como ele não conheceu os pais, ele acabou erguendo um muro e isso atrapalhou o nosso relacionamento. Eu acho que se ele conhecer o pai, esse muro vai cair e eu espero que isso o ajude a crescer pra que a gente tenha um futuro bem melhor. Eu acho que é um filho com o pai. Eu acho que a gente vai primeiro e eu não conheça o pai. Eu acho que não tem um filho com o pai. E eu acho que é um filho com o pai. Eu acho que a gente tem um filho com o pai. O que é isso?